4 dividido por 2 dá 2. Então, a área 1 tem medida 2. Agora, eu quero descobrir essa área 2 aqui, ó. E, para isso, eu vou calcular a área 3. Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota, para não esquecer. Anota, Gabis! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 87 da Unesp 2022. Eu vou sair da frente, pausa o vídeo, tenta sozinho primeiro. Depois eu faço com você, beleza? Foi? Pausou? Leu? Então, vamos fazer juntos. Lê comigo. O quadrado PADU, PADU, tem lado de medida 2 centímetros. Deixa eu colocar 2 aqui. Pronto. A partir de M, que é ponto médio de DA. M é ponto médio de DA. Então, aqui é 1 centímetro e aqui é 1 centímetro. Forma-se um novo quadrado menu. M, E, N, U. Menu, como mostra a figura. Nessa figura, a área do pentágono não convexo... Ah, não. Unesp. Não acredito que você fez isso imitando a FUVEST. Olha só. Do pentágono não convexo, Unesp é igual a... Que lindo isso, ó. Ele quer a área achurada, né? Então, U, N, E, S, P. Beleza? Vou tentar criar uma estratégia aqui. Eu vou ampliar essa figura, tá legal? Porque eu preciso de espaço para vocês poderem enxergar as coisas. E aí eu vou elaborar uma estratégia aqui com vocês, tá? Se você está vendo esse vídeo gravado no YouTube, isolado, eu estou fazendo essa prova pela primeira vez no dia que a prova foi aplicada, tá bom? Então, eu estou aprendendo as questões junto com vocês, beleza? Não existe resolução dessas questões ainda. Então, vem cá, gente. Deixa eu pensar numa estratégia. Eu sei que aqui é 2, eu sei que aqui é 1, eu sei que aqui é 1. Eu consigo descobrir essa medida e, portanto, o lado desse quadrado por Pitágoras. Tá, eu tive uma ideia. Não sei se é a melhor de todas, mas eu vou falar a estratégia toda. É a ideia que eu vou usar, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar esse segmento. Aí eu vou calcular essa área 1 aqui, essa área 2. Para calcular essa área 2, eu vou precisar dessa área 3. E eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu sei essa medida, sei essa medida, sei essa medida, sei essa medida. Esse triângulo aqui é semelhante a esse. Eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Aí eu consigo descobrir essa medida. Aí eu sei essa área por base vezes altura sobre 2. Eu sei essa área aqui toda por base vezes altura sobre 2 também. Fazendo a área grande menos a área pequena, sobra essa área que tinha chamado de área 2. Essa área que tinha chamado de área 1, ela é metade do quadrado. Tá? Explico por que também daqui a pouquinho. Aí eu sei essa área 1 e eu sei essa área 2. Se eu fizer a área toda do quadrado menos a área 1 e a área 2, vai sobrar a área laranja. Essa é a estratégia que eu vou usar para resolver esse exercício. E eu vou fazer assim que você deixar o seu like nesse vídeo. Mentira. Só deixa o seu like se você já acompanha o canal, já conhece, já confia no meu trabalho. Caso contrário, espera até o final do vídeo. Se você realmente gostar do vídeo, aí você deixa o seu like. Beleza? E não esquece de se inscrever no canal, dar um petreco no sininho para ser notificado das próximas lives e poder participar das resoluções desses exercícios e tirar dúvida ao vivo comigo aqui. Beleza? Bora lá então, pessoas. Ó, primeiro passo, Pitágoras. Não vou fazer de cabeça, tá bom? Para não errar. Eu sei que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado tem que ser hipotenusa mu ao quadrado. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 1. A soma deu 5, tira a raiz. Não pode ser negativa. Então, o segmento MU tem medida raiz de 5. Beleza? Então, eu já descobri que aqui mede raiz de 5. Tá legal? Sei isso. Já é um bom começo. Agora, por que eu falei que esse triângulo aqui e esse triângulo aqui são semelhantes? Olha o arrastão de ângulos. Se aqui for alfa e aqui é 90 graus, esse carinha é o complementar de alfa. Tá legal? 90 graus menos alfa. Para não ficar carregado 90 graus menos alfa, eu vou escrever assim, ó. Alfa com uma barra em cima. Quem acompanha o canal sabe que essa é a notação que eu uso para 90 graus menos alfa. Põe um 90 graus aqui, porque isso também é um quadrado. E aí, esse cara mais esse tem que dar 90 graus. Ou seja, um é o complementar do outro. Então, se esse é alfa barra, aquele tem que ser alfa. Aqui é 90 graus. Vou dar um zoom. Então, aqui é alfa barra. E, portanto, esse triângulo e esse são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo no caso. Beleza? Além disso, olha só. O lado oposto ao alfa barra aqui é 1. O lado oposto ao alfa barra aqui é 2. Isso significa que a razão de semelhança entre esses triângulos é 1 para 2. Todos os lados do pequeno têm medida igual à metade da medida do lado correspondente do grande. Se aqui é 1 porque aqui é 2, então aqui é 1, porque aqui é 1. Então, eu sei que essa medida aqui vai ser 1. Está legal? Agora, eu vou fazer aquele segmento que eu tinha dito para vocês e vamos entender algumas coisas. Eu disse para vocês que essa área aqui era a metade do quadrado. Por quê? Olha isso. Esse ponto não é ponto médio? Se eu puxar esse segmento aqui para cima, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo e esse triângulo são todos congruentes entre si. Beleza? Então, isso daqui é 1 quarto e isso daqui é 1 quarto. Ou seja, isso aqui é metade da área total. Eu vou chamar essa área aqui de S1. Eu vou chamar só de 1. Só de 1. Essa área aqui de 1. Beleza? Então, eu sei já quanto é que vale a área 1. Quanto é que vale a área 1? Ela vale metade da área do quadrado todo. O quadrado todo tem lado 2 e, portanto, vai ser metade de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 dividido por 2 dá 2. Então, a área 1 tem medida 2. Agora, eu quero descobrir essa área 2 aqui. E, para isso, eu vou calcular a área 3. Olha que legal. Eu sei que a área 2 mais a área 3 é a área desse triângulo todo. E esse triângulo todo tem base 1 e altura 2, que é esse 2 aqui. Está legal? Então, eu sei que 2 mais 3 vale base 1 vezes altura 2 dividido por 2. Isso daqui vai me dar 1. Essa é a área 2 mais 3. Quanto vale a área 3 sozinha? A área 3 sozinha vale base 1 vezes altura 1 dividido por 2 da fórmula. Vai ficar 1 vezes 1,5 dividido por 2, que dá 1 quarto. Beleza? Com isso, eu consigo calcular quanto é que vale a área 2. Porque a área 2 é essa daqui menos essa. 2 mais 3 menos o 3, corta. Aí, fica só a área 2. Então, a área 2 é 1 menos 1 quarto, que dá 3 quartos. Então, tá. Vamos voltar para a estratégia que talvez você já tenha esquecido qual é. Eu sei a área 1, que vale 2. E eu sei a área 2, que vale 3 quartos. Beleza? Eu quero a área laranja da figura. A área laranja da figura vai ser a área do quadrado grande menos a área 1 e menos a área 2. O quadrado grande tem lá do raiz de 5. Então, a resposta desse exercício será raiz de 5 ao quadrado, que é a área do quadrado grande, menos a área 1, que eu calculei que é 2, e menos a área 2, que eu calculei que é 3 quartos. Isso tem que ser a resposta desse exercício já. Beleza? Exercício bem delicado, bem legal, bonito, difícil. Se você não acertou na prova, não sinta-se mal. Não é um exercício fácil. Raiz de 5 ao quadrado dá 5, menos 2 vai dar 3. Já vou apagar aqui e colocar 3. Menos 3 quartos. Aí eu posso usar o método Ui, né? Que é assim, você pega o 4 e faz Ui! E aí vai dar 4 vezes 3, que dá 12, menos 3, que dá 9. 9 quartos é, portanto, a resposta. Só que a Unesp deixou em decimais, né? 9 quartos é 8 mais 1, que é 9 quartos. 8 sobre 4 é 2. E 1 quarto é 0,25. Então, 2,25. Está tudo em centímetros bonitinho? Está, né? Então, centímetros quadrados é, de fato, a unidade da resposta que torna verdadeira a alternativa E. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima questão.